Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E com certeza você conhece alguém que já sofreu um desses golpes pela internet ou por aplicativo, WhatsApp, aquele que o cara manda botar dinheiro num lugar e não é da pessoa, enfim. Quando você toma conhecimento desse episódio, você fica sempre com um misto de emoções, de raiva, do criminoso, com pena, assim, fica estupefato como é que alguém pôde cair num conto desse, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque para se defender desse tipo de ação, a gente tem que ir falando com o máximo de pessoas, dizendo como aconteceu o crime, para as pessoas se prevenirem e não caírem mais. O nosso portal aqui tem esse propósito no plano político, vamos dizer assim, de tentar ajudar as pessoas, alertar as pessoas de que nós estamos sendo roubados enquanto povo, enquanto nação, enquanto brasileiros. E os criminosos, assim como os pequenos vigaristas, ficam rindo da nossa cara diante da nossa incompreensão do que está acontecendo. Eu analiso muitos colunistas, não vou citar nomes aqui, mas normalmente os que ficam muito indignados, eles perguntam ao final das suas falas na internet, no YouTube, né? Por que o povo brasileiro não está reagindo? Onde está a sociedade brasileira? A pergunta não é difícil de se responder. O povo brasileiro está absolutamente refém de massas de propagandas que a gente tem recebido ao longo dos últimos anos, de privatização, de Estado mínimo, de atacar servidores públicos, de privatização, de fatiar Petrobras, de fatiar empresas públicas. E o povo vai achando que isso, de fato, é a raiz dos seus problemas. Evidentemente, você tem grupos de grandes vigaristas internacionais, porque eu só posso classificar essa gente com esse nome, né? Não dá porque são grupos economicamente muito poderosos que não cometam vigarices. Os vigaristas também podem crescer na vida e podem formar os seus filhos, os seus netos, como descendentes de um vigarismo econômico profundo. Essa gente é cultivada nesse tipo de ambiente. Aliás, antes que eu me esqueça, eu pedi para vocês se inscreverem no nosso portal, você que está conhecendo o nosso papo hoje aqui, e ajudarem a divulgar para outros brasileiros, outros irmãos nossos, que está acontecendo um assalto na nossa cara. Eu vou mostrar aqui como é que isso está se dando. Dentro dessa linha, hoje tem uma coluna do Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo. Eu grifei aqui um trechinho aqui, onde ele diz o seguinte. Desta vez, as classes dirigentes acomodam-se à ficha corrida da família presidencial e também aos achaques autoritários, à propaganda de mentiras, da epidemia, às queimadas e ao desgoverno geral. Enquanto isso, Bolsonaro está solto. Ele vai comentando aqui uma parte disso que eu estou falando com vocês. como as elites brasileiras, como as super elites. Eu não estou falando de profissional liberal, de comerciante, de pessoas que estão na sobrevivência do dia a dia. Eu estou falando aqui, ele também, dos super, super ricos, dos grupos transnacionais, dos especuladores, gente que se enriqueceu no mercado financeiro, sem nunca ter construído absolutamente nada, e que continua sem dar nenhum centavo à nação em meio a tantos problemas. E aí, quando você analisa aqui no Corpo do Jornal, eles fazem uma matéria também muito interessante, que é ancorada em fatos, que é a realidade, que tem uma foto aqui com várias criaturas, com um numerozinho, mostrando que líderes de Bolsonaro no Congresso formam longa ficha de investigação. Mas não são só os líderes. A foto aqui, que tem uma rapaziada da pesada, tem um ministro Guedes aqui, que é investigado também, no dia 22 de setembro, será julgado habeas corpus, que está garantindo que ele não sofra nenhum tipo de problema agora, por conta das falcatruas, os prejuízos que foram acarretados contra servidores públicos dos fundos de pensão, aos quais ele passou a administrar numa transação muito complexa, apontada pelo Ministério Público Federal. Não sou eu que estou dizendo que ele cometeu, que ele está envolvido em vigarice. É o Ministério Público do nosso país, que agora está sofrendo a blindagem, porque o presidente da República e seu procurador-geral não querem que a Operação Greenfield avance. O ministro de Estado tem blindagens. Mas isso tudo vai ser revelado mais à frente, porque Paulo Guedes é um homem que enriqueceu-se sem ter recebido dinheiro de setor privado. Ele ficou um bilionário só administrando dinheiro que é oriundo do erário público, de servidores públicos, de negócios envolvendo verbas públicas. A sua irmã tem uma empresa que gerencia complexos de educação. Paulo Guedes tem envolvimento com empresas de gás, de petróleo. Ele tem empresas de consultoria nessa área, de eletrificação. Enfim, o que mostra que existe um conflito de interesses desse liberal, que nunca ganhou dinheiro do setor privado e ainda trabalhou numa ditadura que destruiu um Estado social, que foi o Estado chileno, para transformar lá numa arapuca do povo chileno, a favor dos grandes grupos transnacionais aos quais ele serviu. E ele está aqui no Brasil se jactando que o Brasil tem que ser uma república liberal. Então, muitas coisas vão aparecer mais no futuro. E aqui a gente vai ficar o tempo todo tentando alertar o povo brasileiro dos assaltos que estão em curso contra o povo brasileiro. Eu peguei aqui, só para a gente comprovar um pouco do que eu estou dizendo, uma fala do ministro Guedes defendendo um liberalismo que ninguém sabe exatamente o que é. A gente poderia dizer aqui que ele não está defendendo o liberalismo, ele está defendendo uma banca de negócios com os negócios, com os bens do povo brasileiro, coisa que ele nunca ajudou a realizar nenhuma coisa positiva. Vamos ver o que ele disse lá nos Estados Unidos a respeito disso. Vamos lá. O nosso amigo Salim Matar é um brasileiro brasileiro que vendia tudo o que nós temos lá. Desde o Palácio do Presidente, para a casa que eu estava supostos de viver, para tudo que nós possamos vender. Claro que isso seria muito difícil, porque o Presidente já cortou por 70% ou 80% os custos com o Palácio. Quer dizer, ele está se jactando aqui nessa fala para empresários norte-americanos, assim, com muita desenvoltura. Isso aí vai nos lembrar também aquele tipo de vigarista que praticam esses golpes e que depois ficam debochando da própria vítima. Porque é isso que eles fazem. Os otários, depois, eles não são objetos de nenhum tipo de consideração. Eles estão ali para serem sacaneados, espoliados e roubados. E gente que acende aos altos complexos de poder econômico no nosso país, se tem uma índole voltada para o mal, para assaltar o povo, para beneficiar pequenos grupos econômicos, essas pessoas também debocham, elas também riem. Vocês lembram muito bem que Paulo Guedes estava dizendo que servidor público estava com a granada no bolso, ou seja, era um otário. E depois, naquela reunião do dia 22, ele disse para Damares que tinha que abrir cassinos mesmo no Brasil, porque esse cara é maior de 18 anos, ele tem mais XCF. Falou isso várias vezes e todo mundo rindo. Então, esse é o personagem. É o lobo tupiniquim de Wall Street, como a gente poderia dizer. E o pior de tudo é que a gente vai vendo a colaboração que essas criaturas com esse propósito antinacional vão tendo dentro do governo. Aqui o vice-presidente, ontem, numa entrevista na CNN, ele virou um professor de economia. Ele, um homem que viveu a vida inteira só com dinheiro público, como servidor público, de repente, passou a ser defensor de um Estado liberal. Mas que Estado liberal é esse? O que ele entende de liberalismo? O liberalismo é bom para o povo brasileiro? Você vai chegar para um favelado e vai dizer, olha, a partir de agora o Estado é um Estado liberal, você está livre para ficar rico. Agora todos vão poder ficar ricos porque o Estado agora é liberal, é o liberal geral. Do que ele está falando? O liberalismo surge pela mente de escravocratas que queriam benefícios para determinada classe social. O direito de investir, mas para os homens que já tinham alguma coisa, tinham um mínimo. No Brasil, nós temos massas que não têm absolutamente nada. Então, propor esse tipo de situação ou é uma vigarice intelectual, ou é uma má fé, ou é uma ignorância absoluta, ou tem coisa estranha, não confessável nessa história. Vamos ver o que diz aqui o vice-mourão como irrecusa a chamar de general. Custa muito para a nação. A gente conseguindo fazer tudo isso, nós deixaríamos o país num rumo com políticas de Estado bem traçadas e aí, independente de quem nos suceder, o país irá naquela direção que eu falei de se tornar uma democracia liberal próspera, exemplo para o resto do mundo. Está ruim, viu, Mourão? O Brasil virá uma nação liberal próspera com a desigualdade, com o abismo social que nós temos no Brasil. E essa gente está no poder é uma gente complicada. Eu estava vendo esse outro livro aqui que eu já comentei com vocês que esse liberalismo que o Mourão está dizendo está sendo objeto de ataque do pessoal de ultradireita no mundo inteiro que está buscando mais justiça social porque esse Estado liberal que eles preconizaram lá é um Estado que não deu conta de resolver problemas da sociedade e por isso que elas estão enfrentando grandes problemas. Isso vai caber um debate mais aprofundado aqui que a gente vai fazer no nosso portal do José. Mas a Constituição Federal ela não diz ao contrário de Guedes e de Mourão que o Brasil é um Estado liberal ou pode ser um Estado liberal. Muito pelo contrário. A Constituição aqui no seu artigo primeiro, gente diz que nós somos um Estado democrático de direito. Não está dizendo que nós somos um Estado democrático liberal de direito. Muito pelo contrário. Nos incisos 1, 2, 3, 4 e seguintes aqui do artigo primeiro diz que são fundamentos do Brasil o respeito à soberania coisa que eles estão afetando na medida que se nós perdemos nossa liberdade nosso controle sobre a propriedade energética do nosso país gás petróleo energia elétrica nosso solo nossa infraestrutura de fato a gente perde o controle da nossa soberania isso é lógico em qualquer país do mundo. Tem o valor também da cidadania dignidade da pessoa humana os valores sociais do trabalho e por fim por último é que vem a livre iniciativa. Então colocar a livre iniciativa como o número 1 das prioridades constitucionais do nosso país é um verdadeiro estelionato à Constituição Federal são princípios que esse pessoal está seguindo que devem ser questionados juridicamente e politicamente sempre. O artigo 14 da Constituição Federal diz que nós podemos exercer a nossa soberania pelo plebiscito então vai competir aos futuros candidatos à presidência da república colocar essa questão na ordem do dia. se o povo brasileiro deve ser chamado ou não deve ser chamado para aceitar o assalto para dizer que tudo isso que aconteceu contra o povo brasileiro tem que ser mantido ou se de fato a gente tem que respeitar a Constituição Federal e os governos brasileiros tem que estar preocupados em primeiro plano com o povo brasileiro com a nossa soberania com a nossa dignidade com a nossa independência. Gente para vocês terem aqui um exemplo para não ficar também só no campo abstrato aqui das ideias vamos ver o que aconteceu em Volta Redonda com a privatização da CSN no mesmo molde que esse governo quer fazer no nosso país. Getúlio conseguiu criar a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda que era uma região muito agrícola e passou a ser uma zona industrial que passou a proporcionar para o Brasil condições de uma industrialização no nível de outros países desenvolvidos. Volta Redonda cresceu bastante teve uma mão de obra que começou a se profissionalizar uma classe operária que começou a se escolarizar e essa empresa prestava também todo tipo de benefício social a toda a região. Quem era funcionário da CSN tinha a sua assistência social tinha uma aposentadoria tinha condição de ter a sua própria casa tinha os bairros operários de Volta Redonda e com a privatização da Petrobras da CSN não houve geração de empregos muito pelo contrário ao longo desse processo 20 mil pessoas perderam seus empregos Volta Redonda passou a ter índice de analfabetismo maior o IDH caiu o desemprego evidentemente ficou maior a violência aumentou o número de títulos protestados em Volta Redonda subiu o nível de falências em Volta Redonda também subiu todos os tipos de problemas sociais começaram a eclodir em Volta Redonda como nunca eles tiveram a partir dessa privatização a privatização na Light no Rio de Janeiro ela só demitiu ela não gerou estou citando aqui casos que eu conheço de perto e a Petrobras no Brasil nos últimos anos demitiu 200 mil pessoas a pretexto de que a Petrobras era uma empresa que tinha corrupção eles estão destruindo a Petrobras para facilitarem que os interesses transnacionais abocam a riqueza do povo brasileiro aqui no Rio de Janeiro como vocês sabem eu faço parte de um polo de pequenos empresários aqui de restaurantes enfim de casas no centro do Rio de Janeiro aqui no centro quando a Petrobras demitiu 7 mil terceirizados que ganhavam um salário relativamente bom eram profissionais qualificados a região passou a ter um empobrecimento instantâneo porque eram menos 7 mil pessoas almoçando nos restaurantes indo para os happy hours enfim consumindo serviços barbearia enfim salão houve um impacto muito grande no centro do Rio de Janeiro e o número de lojas fechadas passou a ser gigantesco também no Rio de Janeiro profissionais liberais foram para Uber profissionais qualificados foram para aplicativos cada um foi tentar ganhar a vida de alguma maneira e hoje eu vejo as discussões entre os proprietários de casas no centro do Rio muitos sem saberem o que está acontecendo eles não entendem o que está acontecendo eles acham que o problema é muito local que a pandemia tinha que ser flexibilizada enfim eles não conseguem entender que a gente já vinha num problema econômico lá de trás e que o governo Bolsonaro só acentuou os problemas que Temer aprofundou de uma forma muito intensa no nosso país e que a solução que eles apontam para nós é a solução de sermos assaltados de vendermos a nossa soberania de entregarmos as nossas riquezas para grupos econômicos que visam lucro eles não estão preocupados com o povo assim como não se preocuparam com o povo de volta redonda volta redonda teve um declínio econômico visceral volta redonda hoje não é a volta redonda próspera do tempo porque a CSN voltava mas a CSN operava mas ancorada envolvida com a comunidade com a sua cidade e é isso que vai acontecer com o nosso país se todas as empresas que estão aí para serem privatizadas forem por conta desses lacaios entreguistas vigaristas investigados de todos os níveis que fazem parte do governo Bolsonaro e que muita gente acha que é ele que está mandando gente ele não manda absolutamente nada na hora que ele perder o apoio desses corruptos de alto nível ele cai no outro dia mas como ele também conhece muito bem com quem ele está lidando a gente vai ter que esperar até 2022 para ver se a gente faz um plebiscito revogatório de toda a patifaria que está entregando o povo brasileiro nosso portal de hoje ele está funcionando como um alerta para que as pessoas que ainda não foram assaltadas e as que estão em vias de serem assaltadas que elas se liguem que elas observem muito bem quem é que está cuidando dos interesses do povo brasileiro gente eu fico por aqui um grande abraço até o nosso próximo portal do José tchau tchau